Música Frigiano ou Frigidianos, assim os registros antigos indicam seu nome. Teria nascido na Irlanda, numa data desconhecida do século IV. Cristão e monge, teria saído de sua terra natal como peregrino e estudante, com destino a Roma. Mais tarde, existe a notícia de sua permanência na Itália, nos arredores da cidade de Lucca, na Toscana, vivendo como ermitão. A presença do monge foi notada pela população tipicamente rural, sempre castigada pelas enchentes do rio Sérquio, que ladeava a cidade. A sua vida austera, de trabalho, oração e penitência, somada à sabedoria e cultura, logo se fizeram evidentes. Também sobressaía sua energia e liderança. O clero local e o povo decidiram que Frigiano era o cidadão mais indicado para seu bispo. Possuía os dotes naturalmente sempre valorizados, e que especialmente nesse período histórico, tanto mutuado do país, eram essenciais. Foi eleito e consagrado bispo de Lucca, em 560. Certamente um fato inusitado. Utilizou toda a ciência que possuía sobre matemática, engenharia, agricultura e hidrografia, para ajudar a população. As suas ações logo ganhavam fama de prodígio. O mais divulgado, e o que o celebrizou, foi o que cita o desvio do curso do rio Sérquio, e do consequente benefício causado a toda a zona rural de Lucca. Segundo a tradição, Frigiano traçou com o rastelo o novo curso do rio, no qual, por meio de um prodígio, as águas se canalizaram imediatamente. Conduziu o rebanho de sua diocese com muito zelo e caridade. Sempre cuidando dos pobres, era incansável, na busca de esmolas, para construir asilos, creches, hospitais, igrejas e mosteiros. O bispo Frediano morreu no dia 18 de março de 588. A partir de então, a fama de santidade de Frediano e o célebre episódio do rio Sérquio expandiram-se, e a sua devoção se fez ainda mais intensa. Foi até citada no livro Diálogos, escrito pelo Papa São Gregório Magno, seu contemporâneo. Também as congregações que se estabeleceram na sua basílica, em Lucca, difundiram-lhe o culto. Depois, o impulso veio do fato de, em pleno período medieval, para evitar saques por parte dos piratas e invasores, o corpo de São Frediano ter sido sepultado num lugar escondido, no cemitério da igreja. E ele só foi localizado, por acaso, muitos meses depois, durante o sepultamento de uma jovem, que quase foi colocada onde era o seu túmulo. Tempos depois, sua obra floresceu na bem antiga e pequena comunidade monástica, os conhecidos Cônicos de São Frediano, os quais o bispo Anselmo de Baggio, quando se tornou o Papa Alexandre II, indicou para dirigir o mosteiro de São João de Luterano, em Roma. A sua festa ocorre no dia 18 de novembro, data que recorda o traslado das suas relíquias, no século XI, para a atual Basílica de São Frediano, em Lucca. São Frediano, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus!